A Promotoria de Justiça e a Prefeitura Municipal de Jauru, após reunião realizada na manhã desta quinta-feira, dia 10 de dezembro, entraram em acordo para a realização da 21ª Festa do Peão e da 27ª Feira da Amizade, a Expo Jauru, que será realizada de 16 a 20 de novembro. O Ministério Público informou que após acordo firmado com o Prefeito Municipal para que algumas pendências pudessem ser solucionadas, a Festa do Peão e a Feira da Amizade serão realizadas. No acordo firmado entre as partes, entre outras exigências do BMP, ficou definido que a Prefeitura Municipal possa montar um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis para que a população possa, caso desejem, fazer a doação a famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no município, assim como os artistas que se apresentarão possam também fazer o mesmo. O Prefeito Valdeci José de Souza, o passarinho do PSB, agradeceu ao promotor de justiça da Comarca e convidou toda a população para participar das festividades. Está tudo certo, a nossa festa é realizada, a queima do ar e a festa do dia 17 ao dia 20 de novembro agora, que é a semana que vem. É isso mesmo, o Ministério Público, o Prefeito Passarinho fizeram um acordo para resolver as tendências que o município possui, convidar a população e também convidar a população que vai assistir a festa, os participantes do evento, que vão afetar voações de alimentos para a população atingida pelo estado de emergência, e como todos os artistas que vão participar, e para frente nós vamos fazer os acordos com os outros problemas que o Ministério Público apontou na ação sobre o público, agradecer ao Prefeito pela gentileza de receber, entender o ponto de vista do Ministério Público, e a gente poder ter a realização desse evento, que custou bastante e custaria se fosse também cancelado, não é isso, Prefeito? Nós que agradecemos, doutor, e deixamos todo mundo convidado de uma região para domingo, dia 3, nossa queima do ar e do dia 16 ao dia 20 de novembro, que a semana que vem está todo mundo convidado.